Isso é uma artrodese. A pergunta que me fizeram, pós-operatório de coluna que coloca pinos. Eu estabilizo a vértebra de cima e a vértebra de baixo. Por algum problema, esse paciente provavelmente tinha uma hernia de disco importante em que vazou esse núcleo pupô. Se você olhar, praticamente não tem mais espaço entre essas duas vértebras. É como se formasse uma só agora. O que eu preciso me preocupar? A vértebra de cima e a vértebra de baixo vão ser vértebras hipermóveis. Eu preciso estabilizar isso. E eu preciso também avaliar ao redor, porque se eu tenho, por exemplo, o quadril do meu paciente, a torácica do meu paciente ou outra região, a pélvia, a insacrilíaca, hipomóveis, isso joga uma sobrecarga para essa região da lombar. E eu não quero sobrecarga na lombar. Então eu tenho que tratar as articulações ao redor em dependência regional, em termos de mobilidade, e tenho que fortalecer essa região da coluna do meu paciente para ele realmente ficar estável. Mas tudo isso é de forma progressiva. O que eu não posso fazer é ganhar mobilidade nessa região da Artur-10. Isso não faz sentido.